A gente volta a falar da situação na Itália. O Papa Francisco enviou hoje seis soldados da Guarda Pontifícia para prestar socorro às populações atingidas pelo terremoto. Eles se juntam a outros seis homens do Corpo de Bombeiros do Vaticano que desde ontem trabalham em Amatrite. Autoridades italianas já confirmaram a morte de 250 pessoas. Antes que chegássemos à cidade de Amatrite, um novo terremoto aconteceu. Como podemos perceber nessas imagens da agência Reuters. O terremoto é de 4,3 graus de magnitude, provocou novos desmoronamentos e levantou muita poeira. Logo após o tremor, equipes do Departamento de Proteção Civil da Itália continuaram as buscas. As equipes fazem um trabalho meticuloso. Removem pedaços de escombros com muita cautela, na esperança de encontrar sobreviventes. Nós estamos usando cães farejadores como ponto de partida das operações. Estamos colocando tudo o que temos no campo. Nós ainda estamos trabalhando no sentido de encontrar o maior número possível de pessoas vivas. Chegamos ao local e encontramos ao menos o clima mais sereno que ontem. Apesar que a dor, essa ainda está por aqui. Essas pessoas perderam familiares sob os escombros desta casa. Eles não quiseram falar conosco. E mais uma vez o silêncio foi mais forte que as palavras. Daniel nos conta que mora a dois quilômetros de Amatriche e que por volta das três horas dessa madrugada, houve muitos gritos. Quando saiu de casa, descobriu o que era. Perguntei se mesmo com tudo isso era possível ter esperança. Ele disse que sim. E aqui já foi montada uma verdadeira vila com barracas, onde os desabrigados poderão dormir. São 250 lugares. Serão casas nos próximos dias. Esperamos que por pouco tempo. Estamos montando tudo aqui desde ontem à tarde. Um grupo de 80 voluntários trabalhou na montagem por toda a madrugada. Agora só faltam alguns detalhes. Tudo é organizado com muito cuidado para que quem não tem mais sua casa possa ao menos dormir tranquilo.